Hora do recado, telespectador, vem comigo aqui, DDD3399111443, o outro gosta lá. Boa tarde, Nico, tudo bem, Tojoia? Sou a Luciana de Toflotone, manda um abraço para os meus netos e para o meu sobrinho Bernardo. Bernardo é nome bom, respeita os Bernados. Feliz dia das crianças para vocês, meus amores. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Gael, o nome, o nome, Gael, Bernardo também está chegando forte esse nome. Os outros são mais comuns, Davi e Alexandre. Outro nome também aqui, ó, como é o nome? Gael, o outro nome que a gente fala. No, Enzo, Gabriel e Nicomedes. São os nomes mais procurados do cartório ultimamente. E desde que eu estou aqui no ar, tem muita gente chamando Nicomedes já, ué. Você vai ver na hora que virar, na hora que for alistar no time de guerra, vai ter lá um pelotão completo, só Nicomedes. Você vai ver. Próxima! Boa tarde, Nicu. Um abraço a todos. Estaremos reunidos hoje em oração pelas nossas crianças do Brasil e do mundo. Sou a Débora aqui do bairro São Pedro. Aproveita, Débora, e faz uma oração específica para aquela região do conflito lá. Aquela criançada que está lá, não tem nada a ver com essas... Que situação trágica, né? É, muita covardia. Boa tarde para você, meu chocolate. Parabéns para todas as crianças do mundo. Você é 10 milhões. Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso. Marta Miranda de Coronel Fabriciano. Vovó Marta arrasou no presente da princesa. Olha, isso é que é vovó, hein? Engraçado. Eu... Sabe o que eu dei para os meus netinhos? Salgadinhos cliques que eu ganhei aqui. Próxima! Boa tarde, Nicu. Tudo bem? Ah, tudo jóia? Passando para pedir um abraço para as heranças que Deus deu a mim e ao Marcelo para cuidar nossos filhos preciosos, Isaac e Davi. Ó, um dos dois aqui é... Como que se fala? É youtuber. Daqui a pouco, pede aí, Val, a Heloísa para responder. Qual dos dois aí que é um youtuber? Isaac e Davi. São belíssimos. Lindos. Declaramos nossa mão incondicional a eles. Abraços, Heloísa, Pedra e o Marcelo. É o Marcelo Lago. Marcelão, rapaz. Viu lá na postagem que meu netinho estava internado. Foi lá em casa na hora. Você está precisando de quê, brother? Trabalha com representação de medicamento. Visita médicos, né? Chegou lá, abriu o porta-malas do carro. Um tanto de vitamina. Quando seu filho, seu neto sair, dá essa vitamina, essa e essa. Legal, né? Amizade, né? Helo, um beijo para você. Um beijo no coração do Marcelo. E manda para o... Responde aí qual que é o youtuber. Youtuber. Que eu vou falar aqui o canal dele aqui. Próxima. Boa tarde, Nico. Me chamo Celina. Manda um abraço para as crianças de Capelinha. E oremos pelas de Israel. Ó, estou gostando aí do comportamento da nossa audiência. Próxima. Boa tarde, Nico. Tamo junto. Manda um abraço para a minha bebezinha Isabel de Virgolândia. Sou o Vitor. Abraço e Deus abençoe você e toda a equipe. Valeu, Vitor. Viva a Virgolândia. Viva a bebezinha Isabel. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Estou jóia. Um abraço para todos e que Deus abençoe todas as crianças do nosso Brasil. No nome de Jesus. Aqui é a Dilênia do Vila Mariana. Dilênia Soares. Deus abençoe as nossas crianças, né? Inclusive, né? Acho que cabe também a oração, né? Para cessar a maldade que tem acontecido contra as nossas crianças, né? Abuso. De toda sorte, né? Não tem falar disso aqui. Próxima. Boa tarde. Olha que lindezas. Que olhar sereno, hein? Eles estão olhando para a televisão, não é, Lamoni? Televisão instalada mais ou menos aqui, ó. Hã? É. Boa tarde, Nico. Manda beijo para o meu filho Heitor e minha sobrinha Helena. Todos estão ligados no BG. Feliz dia das crianças para todos nós. É. Eu sou uma eterna criança. Ô, Viviane, um beijo. Onde é que vocês estão, hein, Viviane? Você não falou, hein? A sobrinha Helena. Que menina bonita, hein? É, Helena também é um nome bonito, né? Para colocar, não é, Lamoni? Helena? É. Também Heitor também é um nome bonito. É, mas eu prefiro Nicomédi. Se eu fosse você, que está esperando o neném, né? Você que está gestante, é uma boa homenagem. Já pensou, seu filho, chamar Nicomédi com o sobrenome da sua família? Hã? Próximo filho que você tiver? Ah! Se for o menino, vai chamar Nicomédi. Ele falou lá, você viu? Bebiano, o Bebiano é tão traíra. O meu diretor hoje, que está comigo aqui, que ele combinou assim, eu vou homenagear você, cara, quando a gente tiver o primeiro filho. Vê o filho, ele colocou o nome de Nicolás. Ele tutibiou. Ele falou quatro letras. Nicolás. Aí ele foi, não, o cara falou, é Médis? O cara que estava digitando lá, ele falou, Lás. Nicolás. É, Bebiano.